Vem pra cá Oi, bem, só Oi, corta, mãe O peço Gente, o Téji não passa mais pelo cano Olha o que ele fez, pôs ração no cano inteiro Ele encheu de ração Ele que leva, olha, ele tá levando, olha Ele leva e volta Mesmo limpando, mesmo Ele não desiste, eu enchei esse cano Acho que é a missão dele de vida Enchei todos os canos, ó, tem mais aqui Vai, Fio, vai Minha primeira vez na fase da terra Que eu durmo com o cabelo molhado e acordo com ele 100% bom Normalmente eu acordo com ele todo amassado Porque eu dormi em cima dele, sabe Felicidade do dia, meu óculos chegou Porque eu vou usar ele numa parte da peça Então ele teve que voltar Ele estava quebrado Ótimo, obrigada a Deus Minha saudade que eu estava nessa cama que tem um milhão de metros Gente Esqueci de mostrar algumas roupas pra vocês Da Kings Que eu fui lá na loja com o Luiz E daí a gente pegou um monte de roupas legais Vou mostrar pra vocês Olha esse boneco lindo, gente Olha Eu peguei esse também Que é a cor dos Lakers Eu acho muito legal Tem essa Tem essa Que é a da foto que eu postei no Insta com o Luiz Gente, eu não vou conseguir mostrar certinho, tá Tá todas meio amassadas Mas tem problema Tem essa Essa aqui eu acho muito bonita Gente, eu não lembro dessa blusa Eu acho que é a do Luiz e veio junto Porque, meu Deus Eu não lembro dessa blusa, não Eu não lembro, mas tudo bem É a do Luiz Porque não é o meu tamanho Mas não sei por que tá aqui Enfim Tem essa que é um cropped, olha Que lindo E tem mais um monte de outras Que tem um monte de sacola dessas Mas eu acabei de abrir essa sacola Eu tinha esquecido dela Deixar ela num canto e esqueci E o que eu tinha vindo procurar Era a bota Que eu comprei outra Quer dizer, eles me deram outra Porque a minha tava muito velha E é igualzinha que eu tinha E aí E aí E aí E aí E aí